Hora de sapato com a Mamis. E eu vi que hoje você separou uns modelos coloridos. É pra mostrar que tem cores de todos os modelos. Exatamente. O verão chegou e chegou aqui na sapato também. Sapatos coloridos, sandálias, rasteiras, salto alto. Lindos. Você não pode perder. Gente, eu realmente toda vez que eu venho eu falo, poxa vida, quanta novidade. Você recebe mercadoria toda semana? Toda semana. A loja é uma ponta de estoque e toda semana tem novidades. E aqui a gente tem esse salto, gente, da Luísa Barcelos. Lindíssima. Exatamente. E por ser ponta de estoque é que tem esse preço tão bom, Lelinha. Continua valendo. R$ 49,99. Qualquer par de sapato. Inclusive esses que vocês estão vendo. E na compra de dois pares, o terceiro é um presente que você mesma escolhe. Qualquer par. Então, Lelinha, três pares de sapato em couro que você escolhe por R$ 100,00. É muito barato, gente. É fantástico. Por exemplo, esse escarpão preto. Gente, o escarpão é clássico e um preto desse vai sair por R$ 33,00, R$ 33,50. Exatamente. Se você aproveita a promoção, acaba saindo nesse preço. E é um sapato de couro, um escarpão básico em verniz. E não são só esses que a gente está mostrando. Tem muitos modelos. Agora, vamos lá. Tudo isso no endereço fácil e estacionamento próprio. É correr pra cá e escolher o seu modelo. Aqui na João Penteado 882, esquina com a Garibaldi.